O senhor não ficar com ela, devolver. E o Rafa falou de jeito nenhum, ou essa cachorra vai ficar associável ou eu não me chamo mais Rafa e ele continua se chamando Rafa. Tinha maus comportamentos mesmo, maus comportamentos mesmo. Ele ensinou pra mim, pro meu marido, como lidar com esses maus comportamentos, né? Porque na verdade não é só o cão que erra, a gente também erra na educação. A gente passou o final de semana avestrando ela com as dicas que ele passou e em três dias ela já estava fazendo tudo no lugar certo, foi incrível. A nossa qualidade de convivência melhorou absurdamente, né? Hoje em dia eu consigo passear com eles sem problemas. O Rafa, ele trabalha com bom comportamento, ele ensina os tutores como treinarem e se relacionarem com seus pés. Eu acho que isso é muito importante pra saúde dos animais, inclusive, porque um bom relacionamento melhora muito a qualidade de vida. Hoje o Ernesto de um cachorro que não conseguia ficar sozinho, ele evoluiu pra um cão terapeuta. E ó, só passei assim, ó, por causa disso, porque ele agora é bem educadinho. Ó, chega na esquina, olha junto comigo, né? Quando eu falo, senta. Ele senta, bonitinho, né Spag? Essa é a história dele e eu espero que a história de você seja um sucesso como a nossa foi. Fala aí meus cachorreiros, beleza? Tudo bom? Então, vamos lá. Eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino, idealizador do manual do Cão Ideal e fundador da Dog Lion. Eu vou te mostrar qual é o melhor caminho pra se ter um cão companheiro, ideal pra você, pra sua família, um cão equilibrado, sociável e um cão educado. Quem não quer ter um cachorro assim, né gente? Com todas essas qualidades. Eu vou te mostrar também que é possível você prevenir, ó, presta atenção, prevenir e resolver os principais problemas comportamentais que o seu cão pode apresentar aí dentro da sua casa. Vamos lá, vou fazer uma listinha aqui agora. Xixi e cocô no lugar errado, excesso de latidos, destruição, problemas na hora do passeio, medos excessivos e alguns outros. Métodos pouco comuns, mas não menos importantes. Você tem que ficar muito ligados nesses que parecem que são pequenos, mas eles podem se tornar muito grande. E o melhor de tudo isso é que você não precisa se tornar um expert em comportamento canino ou adestramento. Pois o método foi desenvolvido para que pessoas comuns como você, dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, consigam resultados extraordinários com seus próprios cães. É, eu sei, isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas hoje, depois de 6 anos, mais de mil atendimentos, centenas de alunos onlines e uma coleção de histórias com finais felizes, eu posso te provar, sim, isso sim é possível. Aliás, aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que aplicaram o método e os resultados alcançados por ela. Eu vou te explicar porque 95% dos cães têm, já têm, ou terão problemas comportamentais. E o porquê? O dono, mesmo sem saber, é o principal culpado. Você não precisa passar por isso, gente. A gente está aqui para falar da Gaia. A Gaia é uma Husky de 4 anos agora. E ela simplesmente destruiu lá em casa. E eu estava a ponto de despachar a Gaia. Eu falei, não quero mais a Gaia aqui em casa. A Gaia, ela teve uma grande transformação, assim, ela chegou na minha casa muito pequena, então era um filhote, e destruiu tudo. Ela comeu tudo, comeu sofá, comeu móvel, comeu tudo, tudo. Com todo carinho, com todo amor. Hoje a Gaia é a lei de que é, por conta do Rafa. É isso, obrigada, viu, Rafa. Obrigada por tudo, e você é top. Essa é uma das histórias que me emociona muito até hoje. Bom, deixa eu explicar como eu cheguei até aqui. Fundei a Doglion com o objetivo de oferecer uma qualidade de vida aos cães, que sempre foram e sempre serão a minha maior paixão. Montei e treinei também uma equipe de dog walkers. Aqueles, aquele pessoal que passeia com os cães, mais conhecido como os passeadores, sabe? Então. Mas logo eu comecei a perceber que apenas os passeios, eles não eram suficientes para o bem-estar completo dos cães. E que muitos dos meus clientes continuavam tendo problemas comportamentais com seus cães aí dentro da casa deles. Foi então que eu entrei de corpo e alma, mergulhei mesmo, no mundo do comportamentalismo canino. E depois de muitos cursos, muito estudo, muito treinamento, muita dedicação, eu me tornei de fato um comportamentalista e um adestrador. Passei a aplicar o adestramento tradicional nos cães dos meus clientes, onde eu treinava os cães. E em pouco tempo a minha agenda já estava lotada. Mas eu sentia que faltava algo. Muitos dos cães que eu adestrava acabavam criando uma ligação mais forte comigo do que com os próprios donos. Eles gostavam muito mais de mim do que dos próprios donos. Imagina o seguinte. Era como se o meu filho gostasse mais da professora do que de mim. Não era para isso que eu havia chegado até ali. Eu não queria aquilo. Eu queria que os cachorros gostassem também dos seus donos. Foi então que eu mudei completamente a forma de trabalhar. E ao invés de fazer o adestramento tradicional, ir lá na casa do meu cliente, treinar o cachorro, eu passei a dar consultas, um atendimento onde, através do meu conhecimento como comportamentalista, eu oriento e ensino o que os donos devem fazer para prevenir e resolver eles mesmos os problemas que os seus cães vêm gerando, dentro ou fora aí das suas casas. Então eu mudei completamente a forma de trabalho. Aí eu vou te falar uma coisa. Se a melhor pessoa para educar o seu filho é você, o mesmo se repete para educar o seu cão. Então, dessa forma, eu consegui alcançar meu objetivo de ajudar muito mais famílias a terem uma relação mais saudável com seus filhos caninos. E agora, eu vou te explicar por que nos dias de hoje, tantas pessoas têm problemas com o que consideram comportamentos inadequados dos seus cães. E por que a forma como elas tentam resolver esses problemas não vem funcionando. Na verdade, não funciona. Daqui para frente, a gente vai fazer um trato. Eu e você, vamos fazer esse trato. Mesmo que eu diga alguma coisa que você já sabe, ou alguma coisa que você já tenha ouvido, continua comigo, porque o que vai fazer a grande diferença é a receita final que eu vou te ensinar e a forma correta de colocar tudo em prática. Beleza? Bom, que o cão já é o melhor amigo do homem há muitos e muitos anos, isso todos nós já sabemos. Mas, o que não percebemos é que a relação com os cães que a maioria de nós tem hoje é muito recente. Você deve estar pensando o seguinte, como assim, Rafa? Você não acabou de dizer que o cão é o melhor amigo do homem há muitos e muitos anos? Gente, sim, ele é. Mas, a forma como convivemos com eles nos dias de hoje é completamente diferente. Deixa eu te explicar. Antigamente, os cães não viviam tão dentro das nossas casas e, mais recente, dentro dos nossos apartamentos. Não tinham, na maioria das vezes, essa relação tão constante e tão próxima com a família como nós temos hoje. É importante entender que os nossos hábitos mudaram e a forma e o local como nós nos relacionamos com os nossos cães também mudou. Presta atenção. Anos atrás, a maioria das pessoas ainda moravam em casa e era muito comum os cães viverem somente no quintal ou na parte dos fundos. Mesmo tudo isso, tendo mudado, grande parte dos donos, por falta de conhecimento, acabam aplicando técnicas erradas na tentativa de educar os seus cães, o que acaba gerando problemas comportamentais e donos frustrados por não conseguirem ter um convívio saudável com seus amigos aí de quatro patas. Deixa eu te explicar melhor, pra você entender melhor. Vou trazer pra gente aqui. Quando nasce um nenê, a avó passa a ser uma orientadora nessa nova fase do casal. Aliás, ela foi mãe e provavelmente aprendeu com a avó dela que foi mãe e assim por diante. Isso tudo acontece com parte das pessoas quando elas adquirem um cão. Elas acabam perguntando pra outras pessoas o que e como devem fazer pra educar esse novo membro aí da família. Já outras vão pra internet, participam de grupos de donos e acabam aplicando a primeira coisa que encontram por lá sem nem ao menos saber se realmente funciona e quais os efeitos negativos que podem ser causados com o cão se aplicado de forma errada. Gente, isso é muito grave. Lembra, a nossa relação com os cães mudou e a forma de educar também mudou. Hoje temos muito mais conhecimento a respeito do comportamento canino do que a gente tinha há anos atrás. E sem saber disso, fica parecendo cego guiando cego. Onde ninguém consegue ver com clareza a forma correta pra educar e prevenir os problemas comportamentais. É aí que surge a primeira vítima dessa relação. Sabe quem é? O seu cão. Isso mesmo, seu cachorro. Quem você acredita ser o grande culpado dos problemas é na verdade a grande vítima. Hoje, eu posso afirmar que em 99% das vezes eu encontro um problema comportamental gerado pelo próprio dono. Por um problema de conduta do dono. E você não precisa passar por isso. Basta você ter a orientação correta. Vou te explicar. Muitos de vocês, ó, prestem atenção nisso. Muitos de vocês já devem ter ouvido algumas dessas dicas. Se o seu cão puxa no passeio, use um enforcador, use uma coleira peitoral da marca XY que resolve. Muitos de vocês, eu tenho certeza, que já devem até ter tentado. Gente, não é isso que faz com que o cão pare de puxar no passeio. E com base na minha experiência, nada disso funcionou. Seu cão continua te puxando. Outra coisa que eu vejo muito é o uso de técnicas aversivas para educar o cão. E aí vem uma lista de técnicas absurdas que estão sendo usadas por muitas pessoas. Quem nunca ouviu o seguinte, pega uma latinha, coloca a moeda dentro da latinha ou pedrinha, ou então um famoso rolo de jornal. E quando o cão fizer algo de errado, você faz um barulho, sacudindo a latinha, ou então bate bem forte o jornal no chão. Depois, essa mesma pessoa que usou alguma dessas técnicas, vem me procurar e diz que o cão dela morre de medo de temporal, de chuva, de trovão, de fogos ou de qualquer barulho mais alto. Diz que fica super preocupada, com medo do cachorro ter um ataque do coração, ou de um momento ele até fugir nesse momento de desespero. E agora eu te pergunto, quem colocou esse pânico no cão? É aí que entra outra dica mais absurda ainda, o spray de água. Você dá uma borrifada na cara do cachorro quando ele fizer algo que você não goste. Quantos cães hoje têm problemas na hora do banho, alguns entram em desespero, outros ficam extremamente estressados e agressivos. E novamente, de quem é a culpa? E a dica de esfregar o focinho do cachorro no xixi quando ele faz no lugar errado. Ou de dar uma baita bronca, deixar ele de castigo quando ele não faz no lugar certo. O que acontece é o seguinte, o cachorro fica com medo de fazer o xixi e tenta segurar. Ele segura cada vez mais. É aí que sem perceber, você pode gerar um grande problema de saúde ou um problema comportamental. O cão passará a fazer as necessidades sempre escondido de você. Nesse momento, você está ensinando para o seu cão o seguinte, eu preciso me esconder para fazer as minhas necessidades, senão ele briga comigo. Ele é você. E este é um dos grandes problemas que os cães comem cocô. Por exemplo, está ligado com um comportamento inadequado, mas do dono e não do cão. O cão entende o seguinte, se eu fizer cocô, ele vai brigar comigo. Então, como ele começa a agir? Ele faz o cocô e come para que o dono não veja. E aí, você não briga com ele. Esse cão tem medo do dono, tem medo de fazer as necessidades na presença dele. E um cão com esse medo é um forte candidato também a apresentar falta de apetite e problemas com alimentação. Por quê? Se ele tem medo de fazer as necessidades, na cabeça dele funciona mais ou menos assim. Toda vez que eu como, eu faço cocô. Toda vez que eu como, eu faço cocô. E se eu não como, eu não faço cocô. E ele não vai brigar comigo. Nessa hora, o dono acabou de ganhar mais um problema. Tem muitas coisas erradas que está ligado ao uso de aversividades na educação dos cães. O cão não precisa e não deve ter medo nem de você e nem de ninguém. Principalmente de você, ele não pode ter medo. Você é o dono. É assim que na tentativa de resolver um comportamento que o dono julga inadequado, ele acaba causando uma série de sérios problemas. O Ernesto de um cão problema se tornou um cão terapeuta. Isso mesmo, gente. O Ernesto que foi abandonado, que foi adotado, devolvido pelo mau comportamento, hoje é um cão terapeuta e ajuda humanos a superarem os seus traumas. Show, né? Sabia que você e o seu cão podem ter o mesmo resultado que eles? Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. Esse método não é fruto de nenhuma intuição, de nenhum achismo ou de coisas que aprendi durante o meu dia a dia com os cães. Ele é fruto de muitas pesquisas e estudos que estão sendo feitos a respeito do comportamento canino no mundo todo. A cada dia temos mais entendimento sobre como, além de fazer do cão o nosso melhor amigo, fazer de nós, humanos, o melhor amigo para os nossos cães. Antes de continuar, eu preciso te dar um alerta. Fique esperto. Essa técnica pode ter fortes efeitos colaterais na sua vida e na vida do seu cão. Presta muita atenção no que eu vou falar agora, hein? Isso porque já está comprovado cientificamente, não foi eu que falei, hein? Que toda a interação positiva com o cão produz em nós, humanos, uma descarga de hormônio chamado de ocitocina, mais conhecido como o hormônio do amor. Ele melhora o humor, a interação social e diminui muito a ansiedade. Além do que, todos os outros membros da família acabam se envolvendo e interagindo de forma positiva na educação do cão. Não me canso de ver casos de pessoas que estavam a ponto de doar o próprio cão por não conseguirem resolver os problemas deles e logo depois de aplicarem o método e colherem os frutos, acabaram decidindo ter outro cachorro. Isso é muito diferente do que você ter que ficar brigando com o seu cão o tempo todo ou ter que ficar tenso antes mesmo de voltar para casa imaginando qual a próxima arte, qual a próxima destruição, a sujeira que você vai encontrar lá. Nesse tipo de relação, o hormônio que o seu corpo produz é outro, o cortisol, o hormônio do estresse. Já dá para saber que, por ser conhecido como hormônio do estresse, boa coisa ele não causa no nosso corpo. E nesse caso, já foi comprovado que o organismo do cão também libera o mesmo hormônio, o que só contribui para um cão desequilibrado. Bom, já deu para perceber que você não precisa passar por isso, né gente? Chegou o momento de começarmos a colocar a mão na massa, vamos lá? Mas antes disso, deixa eu te explicar como funciona um pouco da utilização da técnica e do método. Preciso lembrar vocês que isso não é mágica, mas sim os resultados são mágicos. A partir de agora, eu vou te mostrar como você vai começar a ativar a cognição do seu cachorro. Olha que louco isso! Mas antes, eu preciso te explicar o que é cognição. Preciso que você entenda para depois aplicar. Cognição é a capacidade de processar informações, transformando-as em conhecimento. Ela acontece através da percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, imaginação, pensamento e linguagem. O cão começa a usar a cognição dele para que ele seja recompensado. A grosso modo, eu posso te dizer que a repetição levará às recompensas. Quanto mais ele repetir o exercício e acertar, maior será a quantidade de vezes que ele ganhará algo. E aí você pode me perguntar, nesse exato momento, Rafa, o que vem a ser esse algo que você acabou de falar? Você precisa ter nesse momento algo que realmente seja muito interessante e muito prazeroso para o seu cão, além de ser muito recompensador para ele. Bora lá! Você vai segurar na sua mão essa grande recompensa, tipo um petisco, sabe? Algo que o seu cão goste muito e não vai deixar ele pegar. Nessa hora, provavelmente muitos cães podem pular, latir, apresentar qualquer comportamento que julgamos inadequado para o momento. Então, você vai ignorar qualquer tipo de reação inadequada dele. Na sequência do exercício, você simplesmente não precisa fazer mais nada. Você não vai pedir, não vai falar, não vai fazer nada. Quando eu digo nada, gente, é nada, nada mesmo. Assim, você está fazendo com que o seu cão comece a utilizar a cognição dele. Então, ele vai lá no cérebro dele e em busca de algo que ele possa fazer para que você ceda essa recompensa para ele. Para que você libere esse algo, esse petisco. É exatamente nesse momento que ele começa a entender a brincadeira. É nessa hora, sempre que ele fizer algo que você julga um bom comportamento, você tem que recompensar. Você precisa definir o que será esse bom comportamento. Se é sentar, se é ficar com as quatro patas no chão ou simplesmente parar de pular, se acalmar. Qualquer coisa, nesse momento, seja um bom comportamento para você. Entende? Automaticamente, será um bom comportamento para ele. Mas isso é só a ponta do iceberg. É só o início. O que vai fazer a diferença na educação do seu cão é a forma correta de colocar esse segredo em prática. Agora eu vou ensinar vocês a resolver um dos problemas comportamentais. E sabe por que eu escolhi esse problema? Porque além dele ser o primeiro a acontecer quando o cão chega no seu novo lar, ele também pode ser responsável por privar e separar o novo integrante da família do convívio social. Quando o filhote começa a apresentar esse comportamento, que é totalmente natural, os donos, sem saber como resolver, acabam deixando o cachorro preso em uma área de serviço, no quintal, e acabam perdendo a etapa mais importante de socialização do cão. Gente, sabe do que eu estou falando? Eu estou falando das brincadeiras de mordida. Isso mesmo, brincadeiras. É uma brincadeira mesmo. Não me canso de receber mensagem de pessoas dizendo que seus filhotes são agressivos e se essa relação envolve uma criança, isso fica ainda mais complicado. Bom, vamos lá. Antes de resolvermos esse problema, é preciso entender o porquê ele acontece. Esse é um comportamento natural, ó. É um comportamento natural que está ligado ao instinto primitivo do cão. A brincadeira de mordida começa quando o seu cão ainda filhote, na verdade, um filhotinho. Pois durante o processo de amamentação, ele precisa entrar em disputa com os irmãos para poder mamar na melhor mama. As mamas das cadelas mais cheias são as mamas próximas a virilhas, e não as mais próximas ao tórax. Elas secam mais rápido. Então, os irmãos entram em disputa para ver quem vai ficar com essa melhor mama, as mamas de baixo. É nesse momento que o seu cão aprendeu a brincar de morder. Pois, além de ser divertido, após essa brincadeira, ele é recompensado, pois consegue o que ele estava disputando com os irmãos. É dessa forma que o filhote começa a desenvolver o seu instinto de caça. Lembra que eu falei que isso é um instinto primitivo? Lá de quando os cães precisavam caçar para se alimentar? Bom, agora que você entendeu que isso é um comportamento natural do seu cão, nós não vamos inibir e nós vamos sim remodelar. Quer saber como? Nós vamos fazer isso de duas formas. A primeira forma é sempre ignorar o cão quando ele tiver esse tipo de comportamento. Quando ele vier com as brincadeiras de mordida. Então, quando eu falo ignorar, é ignorar mesmo, tá? Você não pode se mexer, não pode fazer nada, porque senão você vai gerar um estímulo de caça. Eu sei que pode ser difícil, mas faz o seguinte, chama Buda para você conseguir ignorar. E assim que ele parar de te morder, que é um comportamento que nós julgamos adequado, você reforça com algo que seja recompensador para ele. Então, parou de te morder, você ignorou, ele parou, você vai lá e dá uma recompensa para ele. Então, o seu cão começa a entender que quando ele brinca de morder, ele não tem a sua atenção. E quando ele não te morde, ele começa a ter uma recompensa. Ele começa a usar cognição e a partir desse momento, você estará recompensando o comportamento natural do seu cão que você julga adequado. Para alguns filhotes, eles vão apresentar esse instinto de caça mais intenso. E nesse caso, você vai fazer o seguinte, você vai apresentar para ele um brinquedo que tenha estímulo de caça, um brinquedo que tenha movimento e que tenha barulho. Ó, esse aqui é um brinquedo que tem muito movimento, mas ele não tem barulho. E esse aqui é um brinquedo que tem barulho e precisa de movimento. Beleza? Então, você tem essas duas opções. Se um brinquedo tem movimento e não tem barulho, o que você precisa fazer? Adiciona você ao barulho. Ó lá, o brinquedo com barulho, ó, tá vendo que ela não tá tendo interesse? Agora, a hora que eu começo a movimentar e ponho o barulho, ela já gera mais interesse. Quando a gente estimula esse brinquedo com movimento e barulho, ele tem a mesma coisa que a gente. Porque quando o seu cachorro vem te morder, você faz o seguinte, ai, ui, sabe aquele negócio que, ai, para com isso. Então, você tem movimento e você acaba tendo barulho também. Por isso que o seu cão adora brincar com você de te morder, tá? E aí você vai estimular o brinquedo com movimento e com barulho, igual eu te mostrei aqui agora, para que o seu cão possa morder esse brinquedo e começar a brincadeira com o brinquedo. O que você não pode fazer quando ele partir para esse momento, quando ele estiver fazendo isso, é você largar de mão. Por quê? Geralmente as pessoas, quando o cachorro começa a morder algo que ele tem que morder, que é o comportamento natural dele, o que elas fazem? Elas largam e viram assistir televisão ou então pegam o celular. É nesse momento que você precisa dar mais reforço para o seu cão. Então, nesse momento você precisa brincar muito mais com ele, para ele entender que, quando ele pega o brinquedo, quando ele pega o brinquedo, você brinca com ele, e não quando ele pega o brinquedo e você... Isso não rola, beleza? Dessa forma você troca o estímulo para algo que você julgue adequado, no caso, o seu brinquedo. Além dele parar de te morder, você consegue dar atenção, recompensando por ele estar mordendo o brinquedo e não mais você. Essa é uma da forma de remodelar o comportamento. A gente começa a mudar, o cachorro começa a entender que não é mais para te morder, e sim morder o brinquedo, tá? Entende que, a partir desse momento, que se tem o passo a passo, a técnica correta, a solução dos problemas, passa a ser mais simples. Apenas utilizamos os comportamentos naturais do cão a favor do comportamento que julgamos adequado. Isso é remar a favor da maré. E isso se repete com todos os problemas comportamentais que os cães normalmente apresentam. Agora, antes de continuar, deixa eu te contar uma história. Esse menino aí da foto sou eu, e o cachorro é o Bob. Eu ganhei o Bob quando eu tinha 8 anos. Nem meu pai, nem minha mãe, tinham nenhum conhecimento sobre como eles iam educar o Bob. E eles acabaram caindo nas dicas, lembra das dicas? Que eles ouviram por aí. O resultado foi que, ao invés de resolver os problemas comportamentais do Bob, eles acabaram sem perceber isso por conta das dicas, recompensando os comportamentos inadequados que o Bob tinha. Alguns dos problemas que o Bob tinha eram muito graves. Ele fazia xixi pela casa toda, mordia quando era contrariado, latia muito, tinha medo de barulhos, tinha medo de barulho na rua, tinha medo de ônibus. O Bob teve esses comportamentos durante a vida toda dele. Gente, o Bob fez xixi uma vez em cima da fruteira. Eu tenho certeza que meus pais devem ter pensado diversas vezes em doar o Bob por não conseguirem educar. Era uma convivência difícil, mas acredito que eles só não fizeram isso porque o Bob tomou conta dos nossos corações. Ele era o meu companheiro de quatro patas e os meus pais também eram responsáveis por ele. O que eles não sabiam é que também eram responsáveis pelos problemas que o Bob apresentava. Sem dúvida, ter tido o Bob na minha infância e adolescência fez com que eu me envolvesse tanto com o comportamento canino a ponto de fazer isso a minha vida hoje. Eu acredito que nada é por acaso. Como não deve ser por acaso que você está assistindo esse vídeo aqui? Hoje, eu sei que todos esses problemas comportamentais do Bob tinham solução. Nós só não tivemos acesso a um método que guiasse na educação dele para resolver e prevenir tudo isso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, fundadora da ONG Amigos de São Francisco. Estou aqui para contar um caso muito bacana de sucesso que a gente teve ao longo desses dois anos de parceria, que foi com o Rafael da Dog Lion. A gente tinha muita necessidade de ter um intermediário entre a conversa dos animais, dos cachorros na sua maioria, com os seus novos donos, que muitas vezes, por ingenuidade, insegurança, inexperiência, não sabiam exatamente fazer essa conversa acontecer de uma maneira harmoniosa, que resultava, às vezes, em devoluções, adoções que não estavam muito bem sucedidas. E era muito triste para a gente ver que, por uma falta, às vezes, de alguém para intermediar esse diálogo, a adoção não ia dar certo. Quando o Rafa chegou, de lá para cá, em dois anos, a taxa de sucesso, ou seja, de adoções que, ao contratar o Rafa, foram bem sucedidas e resultaram em relações harmoniosas e muito felizes com esses animais, a taxa é acima de 90%. Então, assim, foi uma ajuda incrível. Eu não sei se ele tem a dimensão do quanto isso significa para nós, que são adoções que a gente faz todo o trabalho mais difícil, né, que é resgatar, cuidar, tratar, tirar esse animal de situações de maus-tratos e abandono, que são super tristes, mas o grande, para nós, o grande final feliz é quando elas estão num lar, né? Eu não considero que, quando eles estão na ONG, já acabou nossa missão com eles. Pelo contrário, o mais difícil ainda está por vir, que é achar um lar adequado para esses animais, onde eles sejam felizes e onde, acima de tudo, os donos sejam felizes, os outros animais da casa sejam felizes. Um beijo em nome de todos os nossos animais, que tem você como parceiro, que visita a ONG de vez em quando, conhecendo eles e ajudando a gente no temperamento e mapeando qual é o perfil de dono ideal para esses animais. E também, em nome de todos os felizes-artos que já estão nas suas casas e, graças à sua ajuda, puderam aí ter uma convenção mais harmoniosa e mais tranquila. Beijo, Rafa! Você é iluminado, fico muito feliz pela sua ajuda. Ter esses finais felizes ainda mais consolidados e mais permanentes, porque essa é a ideia, né, que os finais sejam felizes para sempre. Eu tenho o Jack, que é um budógio francês, que estava me dando muito trabalho. Ele avançava nas pessoas que ele não conhecia, principalmente homens. Ele latia muito, ele uivava muito quando eu saía de casa para fazer plantão e, assim, eu não conseguia mal trabalhar. Então, era eu sair, o escândalo começar, e eu escutava na garagem do meu prédio o escândalo, os vizinhos, tipo, reclamando, o síndico me mandando mensagem. Eu estava, tipo, quase saindo do prédio já. E eu estava desesperada, na verdade, bem desesperada. Eu chorava todos os dias quando eu ia sair de casa. Chorava muito porque eu não sabia o que fazer. Eu estava totalmente sem rumo. E quando eu comecei a fazer o curso e comecei a aplicar, o Jack já estava virando outro cachorro. Então, assim, me proporcionou qualidade de vida e para ele também. Então, assim, eu indico para todo mundo. Já indiquei para várias amigas minhas. Inclusive, eu estou começando a dar as dicas. Estou me sentindo já o próprio Rafa dando dicas para as minhas amigas. Oi, eu sou a Roberta. Eu sou médica veterinária aqui em Santa Catarina. E eu entrei na turma 10 do Manual do Cão Ideal para ajudar a minha cachorra, a mãe CRD, a Zoe. Pois ela estava com um quadro de fobia de barulhos. Ela estava com medo de barulho. Começou com fogos e com trovoada, mas isso foi piorando a cada ano que passa, ao ponto de ela ter medo de chuva, medo de vento, porque ela sabe que depois disso vem o barulho. Eu não queria ter que medicá-la por outro Réveillon, porque eu acho que essa não é a solução. Ela vai, aparentemente, estar tranquila, mas ela continua sentindo medo. E eu tinha tentado várias técnicas para ajudar ela a melhorar essa questão do medo do barulho, e eu não tinha conseguido. Então, eu fiquei sabendo do Rafa através de uma conhecita minha, e acompanhei a semana do comportamento canino, e decidi me inscrever na turma para tentar ajudar a Zoe. Em cinco dias, uma semana mais ou menos, que a gente está fazendo o treinamento de dessensibilização de barulho, hoje aqui na minha cidade está chovendo, e ela está aqui, na cama, deitada, dormindo. Não está tremendo, não está ofegante, ela não está com medo. Então, assim, a gente tem um longo caminho pela frente, mas é a primeira vez que eu vejo a minha cachorra tranquila num dia de chuva. Então, isso realmente está me deixando muito emocionada. Queria muito agradecer ao Rafa por ele compartilhar o conhecimento dele com a gente, de uma forma extremamente simples, extremamente acessível, uma linguagem que qualquer pessoa pode entender, e qualquer pessoa pode aplicar as dicas na sua casa. Eu comecei também o trabalho com o Banzé, com o meu outro cachorro, um que é um chihuahua. E em um dia de exercício, os meus clientes, que vêm no pet shop, já comentaram que, nossa, como ele está mais calmo, como ele está quietinho hoje, o que aconteceu. Então, assim, vale muito a pena. Já indiquei para vários clientes, o Rafa agora é referência aqui na nossa pet, toda vez que tem algum problema de comportamento. Obrigada de coração. E, assim, o que era para fazer nós três felizes, estava só deixando todo mundo nervoso. Eu chegava em casa estressado, a minha esposa chegava estressada, e a gente percebia que a Lola estava estressada. Quando surgiu a oportunidade de abertura da turma, ela falou, vamos tentar. Eu falei, vamos, porque do jeito que está, ia acabar desde o início do curso. A gente já percebeu uma melhora tremenda. O curso foi um divisor de água na nossa convivência aqui, de nós três. Meu nome é Caroline Florido, eu tenho um bulldog francês de dois anos. Eu aprendi que primeiro a gente tem que se educar para depois conseguir educar o nosso cachorro. E, para mim, isso foi fundamental, porque eu vi que era eu que estava errando, e meu marido também estava errando, tentando ensinar algumas coisas que a gente tirou da nossa cabeça. E a gente foi orientado a fazer da forma correta, e eu consegui, graças a Deus, ir ao Rafa. Então, assim, eu tenho muito que agradecer. Eu realmente não acreditava nessas aulas online. Eu achei realmente que a gente tinha que contratar um adestrador para resolver esse tipo de problema. Mas eu entendi que adestramento e comportamento são duas coisas diferentes. E primeiro eu mudei o comportamento do Charlie para depois introduzir os comandos de adestramento. E começaram a fluir muito melhor. E as aulas ao vivo que a gente participa também são muito interessantes, porque a gente consegue falar, e às vezes não dá para falar no e-mail, na plataforma, e a gente consegue falar com ele, e ver, e ele mostra para a gente com toda a paciência como é que a gente tem que fazer. Então, eu indico muito. Vocês vão ver que realmente funciona. E eu tenho que desejar só boa sorte. E em primeiro lugar, que vocês tenham paciência com o cachorro de vocês.